Dona Iva, como é que tá a senhora, mulher? Eu tô bem, graças a Deus. A senhora me chamou aqui pra quê mesmo? Pra mostrar essa situação dessa valetão que tá aqui com essa água já há mais de dois meses e ninguém tomou providência. Já falamos com as agentes de saúde que, de vez em quando, botam aqui um pouco de remédio aqui nessa água. Mas nós estamos vendo que é hora de todo mundo pegar uma dengue e ficar aqui nessa situação que nós estamos. Isso aqui é atrás do posto de saúde aqui no bairro? É, junto do posto de saúde, vizinho do posto de saúde. Aqui na Catuaba? Aqui na Catuaba. E ali fica o posto, né? Aí o posto de saúde aí do lado. E aí, mulher? E a senhora tá mostrando o braço das meninas, tudo furado, o que é? Picada de muriçoca. Tudo picada. De muriçoca, que aqui tá um mosquito esquisito por causa dessa água aqui. Toda vida que teve muriçoca, mas depois dessa água aqui... E represou a água aí, foi? Essa água choveu. E essa água de que é mesmo aí? Essa água vem da chuva, essa água vem de minação, essa água desce até, às vezes desce água até de esgoto, desce, joga água. E aí? E sim, senhora? E aí? Ela mora nessa rua. Ela mora nessa rua aqui, né? Pra cima. Ó, ali é o cigano que vem ali, ó. Venha, 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 cigano, venha. Venha. Venha falar um pouquinho aqui. Olha aí a situação pessoal aí. Olha como é que tá aqui, ó. Deixa eu puxar aqui pra você que tá acompanhando. Olha, olha como é que tá. E é que realmente, aqui fica o posto de saúde aqui do lado. Chamar a atenção aí do secretário pra ver se tira essa água daqui. Tomar uma providência. Tirar essa água daqui e jogar lá pra, né? Lá pra dentro do rio. Colocar aí as manilhas, né? Pra... Ah, deixa eu me aproximar aqui. Mostrar pra você que tá acompanhando aí nesse momento a programação. Ó, pra aí, ó. E essa água? O que é que vai fazer com essa água aqui, essa rede? Ó, essa água impostada tem que cair pra onde? Não pode ficar aqui, né? A gente que tá aqui, ó. É os moradores aí revoltados, né? Pedindo, né? Que tire essa água daqui por causa do mosquito, da dengue. Enfim, ó. A água tá verde. Olha aí. Aqui, ó. Essa água deve sair de algum cano aqui. Opa. De algum cano. Deve sair daqui. Ó. Situação, né? A pressão da limpeza geral dessa área aqui. Eu sou o repórter, falar sério. Retorna aí nos estúdios da Jacobina FM.